Homeopatia é uma forma de terapia alternativa que tem obtido bons resultados em humanos e também em animais. Nossa equipe de reportagem foi até uma fazenda modelo, localizada no município de Alterosa, conferir o que é e quais são os resultados da homeopatia veterinária. Um tratamento revolucionário que garante a saúde dos animais e a qualidade dos produtos derivados. Uma alternativa que já pode ser encontrada no Brasil há mais de 40 anos e apesar de se tratar de algo mais natural, barato e muito eficiente, sua utilização ainda é pouco difundida entre os criadores de animais do país. Mas, segundo esses consultores de uma empresa especializada, que atua no mercado sul-mineiro há quase duas décadas, essa realidade está mudando e a cada dia mais fazendeiros estão aderindo à alternativa. Mas, antes de tudo, é necessário explicar em que consiste a chamada homeopatia veterinária. É a cura pela semelhança. Homeopatia veterinária hoje, ela está em tudo. Tem para peixe, tem para tudo. O conceito de homeopatia já está subindo muito hoje no mercado. O nosso produto é na sacarose, onde aumenta a palatabilidade, a digestibilidade. É um produto que é diluído tanto na água, tanto no sal mineral e ele pode ser usado de várias formas, do jeito que fica melhor para o produtor, não mexe na dieta da fazenda. É um produto custo-benefício muito barato. O que a homeopatia veterinária prevê? Essa fazenda mesmo usa o produto para mastite, ela usa o produto para papiloma, que evita a verruga, que evita, conhecido como figueira, ela evita o endoecto parasita, que é dentro e fora dos animais, os parasitários. É um controle, na verdade, no pasto, porque o parasita sobe na criação, vai cair e não vai fazer ovopostura. Ou seja, ela não vai reproduzir. Com o tempo vai eliminando no pasto, que hoje é um trabalho diferenciado. Para conhecermos os resultados observados nos animais submetidos à homeopatia, fomos até o sítio Divino Espírito Santo, localizado no município de Alterosa, uma fazenda modelo que segue rigorosamente as orientações para a homeopatia veterinária atingir os melhores resultados. Paulo Tadeu Almeida adquiriu a propriedade há três anos e há cerca de um ano e meio que utiliza os produtos homeopatas na alimentação do seu gado leiteiro. Ele comenta sua experiência. No princípio, eu relutei em usar esse produto, achando que ele não traria o benefício que eu desejava, mas depois, com experiência, eu achei que poderia ser utilizada e, a partir do momento que eu comecei a usar, sentir, perceber os efeitos positivos que esse produto causou no gado. Então, a partir do momento que eu vi o resultado, eu percebi que eu deixei de usar remédios alopáticos com relação ao descarte de leite que eu deixei de ter. Então, eu passei a ter um pouco mais de economia no tratamento dos animais. Fazendo uma análise global das contas, eu diria que daria para fazer uma economia de 30% mais ou menos do produto sem considerar o leite que você deixa de descartar. Segundo Paulo Tadeu, os resultados começaram a aparecer depois do primeiro mês de tratamento. Ele também comenta que o gado não criou resistência e que, graças à diversidade de produtos disponíveis, é possível atender às necessidades específicas dos animais. O fazendeiro ainda comenta as vantagens ecológicas da utilização da homeopatia veterinária. Você deixando de usar esses produtos químicos, alopáticos, então você também ajuda no meio ambiente. Porque o animal, se ele está no organismo com esse produto, na hora que ele urina, na hora que ele vacua, isso tudo vai para a natureza. Então, você também está contribuindo com a utilização desse produto com o meio ambiente. Outro diferencial de quem opta pelo tratamento homeopático para o gado produtor de leite é que o leite está sempre natural, fresquinho e pronto para o consumo. Um brinde. Saúde. Não tem resíduo. Hoje você se abateu uma vaca dessa, você pode comer, você pode dar para os seus filhos comer, porque é 100% natural. O leite não tem resíduo e não tem descarte. Você pode tirar o leite e beber, não tem veneno, não tem... É tudo natural. Assim funciona a homeopatia. O que os consultores da homeopatia veterinária e o proprietário da fazenda destacam é que o mais importante neste processo é o trabalho de quem alimenta os animais. Vamos conversar com o Vando Pedro da Costa, ele que é o tratador e o retireiro aqui da fazenda. O Vando, o que você observou com a utilização da homeopatia animal? É boa, não tem carrapato, o pelo bem melhor. E no seu trabalho, o que aliviou? Os remédios que ficavam fazendo, tinha que pôr bomba, remédio em bomba, injeção. Agora não precisa disso mais. Facilita o trabalho? Facilita o trabalho. Para obter excelência nos resultados, além de funcionários compromissados, quem opta pela utilização da homeopatia veterinária, precisa contar com a assistência dos consultores da empresa fornecedora dos produtos. Isso tem sido feito constantemente, todo mês é feita uma visita, feito acompanhamento, para que então possa fazer as devidas correções quando necessário. Daqui para frente agora, só homeopatia veterinária? Só homeopatia pelos resultados, pelo meio ambiente, pela saúde do animal e pela economia.